A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza e a gente, que a gente é uma criança, que a gente tem uma criança em uma criança, ou que a criança é uma criança, que a criança permanece, que ele tem um gerenciador. Nós somos Brahma-Vaumshi-Brahman. A questão é de hoje. Você, crianças, se torna-se de Brahma, se torna-se de Brahma. Como é? Como é? Para ser Brahma, se torna-se de Brahma. Emprate a vida dehistoire. Se torna-se de hijo, se torna-se de vida, se torna-se de vida, então é sua vida. Então é preciso de morte. Por isso, você é mesmo de uma vida humana. Para ter pacientes, qualquer vida não é đâu. Não há um milho de salvação, não há um milho de salvação, mas não há um milho de salvação. Então, onde há um milho de salvação? Há uma milho de salvação, você, 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 agora, pode vencer na vida. Isso significa que nós não vamos morrer? Não, nós também vamos deixar o corpo. Por isso, nós vamos deixar o corpo do meu Deus. Por isso, nós vamos sermos como nós, como nós, como nós, porque a palavra de salvação é para nós, que nos últimos anos, nos últimos anos, nos últimos anos. Você também tem conhecimento de tricalidade, Shiva Baba, você está disponível para 20 anos de idade. Para ação, duas coisas para ação. Número 1. É que se esqueçam do mundo do passado. É que se esqueçam do passado. Deh abimãn que bhoot ko nikaal dêna hai. Sab-se bada muccha bhoot, jiske piche aur bhoot aatei hai, vô bhoot kónsa hai? Deh abimãn ka. Toh baba kehette phele phele toh, usko hataane ki, mitane ka purusharth karo. Number 2 hai, baap saman obidient ban, sewa karni hai, aap saman banana hai, aur kisi bhi baat me, munjena nahi hai. Baba kehette jahaan munjou, voha poochh lo. Vardaan hai Satguru Baba ka, sada umang utsa ke, pangkho ke dwara, urti kalla ki shthiti anubho karne wale, karma yogi bhava. Baba kehette hai, tum bachyo ka jeevan, nirash nahi hai, parantu shakti hon se bharaua, ras daar hai, umang utsa ka ras hai, toh kabhi dil shikast ho nahi sakte, sada dil khush, utsa tufan ko bhi, tofaa bana dayta hai. Baba kehette hai, utsa me, itni taqat hoti hai, ki woha tufan jo saamne, hamare hoota hai, woha bhi hamarai liye, tufan na ban kar, na rahkar, eek tofaa, eek sogaat ban jata hai. Parikshava samasya ko, manoranjan anubho karata hai. Or joh bhi paristhiti aati hai, viparit sanjog hai, usmei hume manoranjan ka hi anubho hoota hai. Acha sloogan hai, joh ashariiri sthiti ke abhyasi hai, unhi shariir ki akarshan, akarshit nahi kar sakti. Ah, joh ashariiri sthiti ke abhyasi, maa, mein deha nahi hum, par mein atma hum, is baat ka, joh abhyas karte hai, to swabavi ke, shariir ki akarshan vahan, gawun ho jati hai. Acha, meethe meethe, sikil adhe bachchon prati, maat pita, baap dada ka, yad piyar, or good morning, rohani baap ki, rohani bachchon ko, namaste, hum, rohani bachchon ka, rohani baap dada ko, yad piyar, good morning, or namaste, namaste, om, shanti. f- to- l впер домой, o' o' in aiinsенaz, hi haa, avationi bachmit, poебhi, raw, hi ha, tu. naiinsenaz, Eita, so b valididad, on, ifowa, hi ha, naiinsen, Amém.